Eu vou falar de um tema árduo, e que ele existe, que é a efetividade do inventário. Quando a gente fala na efetividade do inventário, às vezes a gente imagina a terra do nunca, algo que nós acreditamos que vai acontecer, mas, na prática, temos alguma dificuldade para visualizar isso. Então, um processo de inventário, ele é realmente efetivo? Ele traz ou assegura os nossos anseios? Ele entrega a prestação jurisdicional de uma forma efetiva, plena, dentro de um prazo razoável? E, quando nós pensamos nessas situações todas, eu tenho pensado e refletido bastante na maneira que nós conduzimos os nossos inventários. E eu começo numa decisão, que aparentemente é uma decisão efetiva, e aqui não dá para eu ler direito, mas coloca que envolve uma apelação, onde disse a sentença, confirmando uma sentença, onde ele diz o seguinte, os inventários, o inventário, ele tinha sido sentenciado, e relegado à sobrepartilha, bens que eram litigiosos. E disse, não, eu vou efetivamente entregar essa prestação jurisdicional em relação aos bens incontroversos, e aquilo que é litigioso fica para a sobrepartilha. Aparentando, assim, uma decisão realmente efetiva, algo que olhasse para as pessoas e entregasse a prestação jurisdicional. Mas, analisando o corpo desse acórdão, ele tem a seguinte passagem, em que, pese as ponderações das recuentes, o presente inventário se arrasta por mais de 11 anos e, tendo a partilha do Monte Moro sido determinada na sentença de primeiro grau, dado-se de forma ideal, depois de 11 anos, e, mesmo tendo prejuízo a qualquer herdeiro, todos são maiores e capazes, entrega-se essa prestação jurisdicional. E aí eu pergunto a vocês, depois de longos 11 anos, será que esse acórdão, e aqui eu não estou fazendo um juiz de valor, da decisão em si, mas de um fato? Será que ele cumpre, efetivamente, o artigo 8º do CPC, quando ele estabelece que o ordenamento jurídico tem que, ao aplicar a norma, olhar a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência de suas decisões, de quem, após 11 longos anos, tem uma sentença que lhe entrega fração ideal de patrimônio? Porque, seguramente, aqueles herdeiros não encontraram um termo comum e não chegaram a um denominador comum. Eles precisaram de uma decisão. E aí a colocação que eu faço aos senhores para também olhar o papel que nós, advogados, temos na condução desses inventários, porque, se nós não formulamos pedidos e não conduzimos adequadamente esse processo, evidentemente que não haverá outra forma do juiz decidir, se não essa em questões de decisões que atribuem fração ideal, adjudicando a fração ideal a cada um. Mas, dentro dessa perspectiva, a colocação que eu vejo, e isso me traz algum incômodo, é se realmente não seria possível para tornar o processo de inventário mais efetivo, mais ágil, uma partilha específica, mesmo sem consenso das partes. Quando eu digo partilha específica, é aquela que não é infração ideal. E eu digo isso porque tem uma situação muito curiosa, e eu volto a um outro exemplo que eu vivenciei, de um inventário que começou no ano de 1994 e acabou há dois anos atrás, em que eu fui o quarto advogado. Os outros três morreram. E me preocupou, não foi o fato de ter começado em 1994, foi que eu era o próximo. E aí eu não sabia se eu tinha uma preocupação em relação a este fato, que eu era a bola oito daquele inventário, eu era o próximo. A bola da vez. Ou se realmente era adequado o inventário, depois de lá, desde 1994, e, pasmem, não era um inventário de grandes fortunas, era um inventário absolutamente comum, que ele levou praticamente 30 anos para ter uma decisão parcial de mérito. Perdão, para ter uma decisão parcial, onde ele dizia lá, olha, eu estou adjudicando fração ideal. Quando eu me encontro nessa situação, e aí eu começo efetivamente a minha exposição com os senhores, é, e todo condenado tem direito a saber a sua pena antes. Eu vou dar de vocês. Eu dividi em duas partes essas colocações que me afligem. A primeira, posso ter uma decisão específica, uma partilha específica, mesmo não existindo consenso? E aí o grande tema, a grande questão é, posso ter decisões parciais? E eu antecipo a vocês. Podemos, e elas devem ser requeridas. Mas eu faço uma primeira observação importante, que é, na condução desse inventário, um momento que é fundamental. E o magistrado, em vários momentos do inventário, vai proferindo certas decisões. Mas há um momento que é crucial, que é, após as impugnações, o complemento das primeiras declarações, etc. e tal, é a avaliação do patrimônio, que tem um risco. Nós sabemos por quê? A partir da avaliação do patrimônio realizada, nós teremos um ônus tributário. A partir da avaliação, que não será mais, por exemplo, no Estado de São Paulo, o valor de lançamento fiscal, como ainda é aceito no Estado de São Paulo, para o valor real de avaliação daqueles bens. Com as consequências, evidentemente, tributárias de eventual ganho, lucro imobiliário, na diferença daquilo que foi declarado pelo valor apurado. Mas isso é uma outra questão. Por que eu destaco tanto essa questão da avaliação do patrimônio e a apuração de eventuais credores? E quem trata muito bem disso, e eu encontrei, e eu gostaria de fazer esse registro porque é merecido, é o professor Rodrigo Mazzei, nos comentários ao Código de Processo Civil, que ele escreve. Ele chama muito a atenção para essa fase preliminar, porque, a partir da relação de eventuais débitos da herança e do patrimônio, nós passamos a ter um elemento concreto para chegarmos a essas situações de partilhas efetivas ou de decisões parciais de mérito. Quando eu analiso essa questão, alguns artigos, e na minha exposição, porque eu não encontrei, não que elas não existam, mas eu não encontrei nenhum julgado falando sentença parcial ou decisão parcial de mérito inventário. Não há. Pelo menos eu insisto. Eu não encontrei. E, nessa minha exposição, para que os senhores possam visualizar, eu farei referências a vários artigos, porque, nas minhas conclusões, eu não tenho uma solução pronta no sistema, mas eu tenho, dentro do sistema, a possibilidade de determinadas decisões com fundamento nesses artigos legais. E não tirando de algo que sai, por exemplo, da cabeça do advogado, da imaginação do advogado. Essas decisões que eu discutirei com os senhores, elas partem do que está no Código Civil ou na Constituição Federal. Mas nós temos que ter uma interpretação sistemática. E, dentre esses dispositivos, eu ressalto o primeiro deles, que é o 648, que tinha um precedente no Código de 39, não foi repetido no CPC de 73, e agora, no novo Código, ele volta no 648, que são as regras da partilha. Por que eu digo isso? Porque a partilha, ao contrário do que a gente imagina aqui, não existindo acordo, tem que ser por fação ideal, ela pode ser realizada de uma outra maneira. Que maneira é essa? Primeiro, eu tenho que ter esses critérios. A máxima igualdade possível. Máxima igualdade possível não significa que seja igualdade geodésica. Significa que eu tenho que observar a natureza, o valor e a qualidade dos bens. Então, por exemplo, se eu tenho dois imóveis e dois herdeiros, é razoável que se coloque um imóvel em um quinhão e o outro imóvel em um segundo quinhão. Se eu tenho, por exemplo, bens móveis, veículos, um veículo para um lado, o outro veículo para o outro, eu começo a ter uma apresentação de quinhões, e isso vale para o inventário, mas vale também para as partilhas nos processos de dissolução de uniões estáveis ou do casamento. Em que eu tenho, muitas vezes, marido e o casal, e ali eu só vou ter dois quinhões onde eu reconheço que isso é mais fácil. Mas eu desenho esses dois quinhões dividindo os bens por mesma natureza. Se tem um crédito de um lado e outro crédito do outro, eu vou dividindo mais ou menos igual. E por que avaliação? Porque se houver diferença na avaliação desse patrimônio, eu complemento em dinheiro aquele quinhão menor. E, quando eu olho essa primeira regra, então, eu posso, sim, formular, e eu começo no 647 do Código Civil, quando ele fala da partilha, a questão da formular o pedido de quinhão. Gente, entre nós, quantos de nós, nos inventários, formulamos pedido de quinhão? A gente deixa o negócio tocar e nós não formulamos pedido de quinhão. Então, não vai ter decisão. Na medida em que nós pleitearmos cada vez mais isso e apresentarmos essa solução, parece que elas serão cada vez mais aceitas. e aí eu vou mais rápido, porque senão meu tempo não vai dar. O que acontece? Eu tenho a maior igualdade possível, tenho que prevenir litígio. Gente, imagina aquele inventário que durou 11 anos ou 30 anos e, no final deles, você impõe um condomínio entre aquelas pessoas que estavam litigando. Ou seja, o cara briga nove anos para chegar no final e tem que começar a brigar de novo. ponto dois. A máxima comodidade de cordeiros, cônjus e companheiros, se for o caso, gente, imagina uma viúva, e eu vou voltar a esse tema, que já mora no imóvel que ela tem habitação. Não me parece razoável atribuir a ela aquele imóvel no seu quinhão hereditário, ao invés de atribuir a um terceiro e reservar a habitação a ela do 1831, essas situações de comodidade, elas devem valer, por quê? Formulo dois pedidos de quinhão. E, ao invés de eu escolher o meu pedido de quinhão, e aqui eu vou facilitar o raciocínio, vamos supor que tenham só dois herdeiros. Apresentados esses quinhões, eu uso a regra no sistema que me ocorre, eu não sei nem se eu estou certo, do 252 do Código Civil das obrigações alternativas. Ei, você aí, meu irmão, escolha o quinhão que você quer, porque o que você escolher, o outro é meu. Se ele não escolher o quinhão, o que acontece nas obrigações alternativas? A escolha volta para o credor. Já que você não escolheu, então escolho eu. Adjudique o quinhão A a mim e o quinhão B a você. Notem, você deu oportunidade de escolha. Se o outro não escolhe, a escolha volta a você. Tem coisa de maior boa-fé que orienta o sistema do que essa regra? Me parece que não. E aí, quando eu penso nesse modelo, e aí eu traduzo para o inventário onde possa ter três herdeiros, me parece que tem uma solução mágica no Código Civil e não na cabeça de quem formula o pedido. É que se nada disso deu certo, e detalhe, só um parêntese. O que eu estou dizendo aqui, antes do STJ, o STF, que cuidava da questão, portanto, falou antes de 88, tem decisões a respeito dizendo partilha em fração ideal quando há pedido expresso de pedidos de quinhão em bens específicos, não é partilha. Decisão nula, volta para trás. Para que assegure o direito a formular o pedido de quinhão. Se nada disso deu certo, a solução, me parece, no sistema, está no 817 do Código Civil, que estabelece que o juiz manda formular três quinhões, se três são os herdeiros, e diz o seguinte, se vocês não chegarem a um consenso, o sorteio é forma de partilha. A, B, C, vai ser no dado. Quem tira menos, o quinhão é A, quem tira no meio, o quinhão é o 2, quem tira mais, o quinhão é o 3. O sorteio está na lei como uma forma de partilha. E isso no inventário pode ajudar, por quê? Quando o juiz determina que será pelo sorteio, eles fazem acordo na hora. Então, eu posso ter, sim, partilha específica, posso. Além dessas situações, que levam mais tempo, que temos que chegar ao final, eu tenho as chamadas decisões parciais. E esse é um grande tema. Porque aqui eu volto a um outro artigo, que é o 647, que trabalha a possibilidade de decisões parciais, onde ele diz o seguinte, o juiz poderá, em decisão fundamentada, definir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício de direito de usar e usufruir determinado bem, quanto à condição de que, ao término do inventário, esse bem integre a cota desse herdeiro, com todos os ônus e bônus. Eu não vou entrar na natureza dessa decisão se é uma tutela de urgência ou se é uma tutela de evidência, embora eu me incline pela tutela de evidência. No inventário, eu acho que vocês nunca passaram por isso, que é a questão de um determinado herdeiro que abusa do seu direito, porque ele tem condição financeira, e massacra o herdeiro, não deixando chegar na partilha. Isso é abuso de direito. Para mim, é a tutela de evidência que permite uma determinada decisão. Mas eu tenho em outras situações, do 311, se eu não me engano, 4, que fala, se eu instruir a minha inicial com prova documental do meu direito e o réu não me deram uma razão determinante para afastar, eu posso também ter uma tutela de evidência. E aí eu vou trabalhar algumas hipóteses como essa. Não estou dizendo que é tutela de evidência. Digo que me agrada a ideia. Mas esse 647 traz uma válvula de escape para várias situações que me parecem legais, como decisões parciais. E eu cito algumas situações que aplicam esse dispositivo. Primeiro, notem, eu não sei voltar aqui, então vou voltar só no... Aquele dispositivo, ele diz o seguinte, ao herdeiro, primeiro, é somente ao herdeiro ou ao legatário? Ora, faltam cinco minutos. Se eu tenho a questão do herdeiro, universalidade, parece que com maior razão ao legatário também se aplica essa questão. O legatário é o bem singularizado, é a casa da rua tal. Eu já sei qual é o bem. Então me parece que o 647, parágrafo único, permite ao juiz, respeitadas as dívidas da herança, respeitado a legítima do herdeiro necessário, tomar uma decisão como essa do 647. E quando eu falo nisso, esse 647, a topografia dele está na partilha. Eu tenho que esperar até o momento da partilha, eu posso discutir essas questões antes. Me parece que eu posso discutir essas questões anteriormente e o paralelo que eu faço é do 2020 do Código Civil, que diz o seguinte, 2020, o herdeiro, o inventariante, aquele que estiver na posse do bem, terá que restituir todos os frutos para aquele que foi agraciado ao final com aquele patrimônio. E também terá reembolso de despesas necessárias. Senhores, isso num processo de inventário, imagine você ter todo o trâmite do inventário para, no final, entregar os frutos ao herdeiro ou ao... Nós vamos falar do legatário especificamente e ter o reembolso. Não é mais fácil uma decisão parcial que já entrega aquele bem e exclui aquela pessoa do inventário e continua com os demais? Onde eu não vou ter essas apurações financeiras ao final para dizer, olha, eu tive todos os aluguéis que foram devidos no inventário, agora você tem que me entregar com juros, correção, ou com correção, é a segunda discussão que também não acaba. Dá uma sentença parcial, ou o que eu gosto, uma decisão parcial de mérito, com base no 647, parágrafo único, e resolve uma questão como essa. E aí eu tenho algumas situações específicas que nós podemos analisar. Primeiro, o direito de habitação do 1831, que é do cônjuge barra companheiro. Direito de habitação. Está no 1831 que o direito de habitação independe da participação da herança. A situação que temos é, independente da participação da herança, eu não tenho participação da herança, mas eu tenho habitação, e tem uma discussão sobre isso. Dá uma sentença, acaba com a discussão, reconhece, ponto final. É uma decisão parcial que resolve uma questão sem a necessidade de jogá-la para o futuro. Além dessa situação, eu tenho a situação mais específica, que é a que eu mais gosto, do legado. Quando eu penso no legado, olha o 1923, parágrafo segundo. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador. O legatário, ele tem direito ao bem, mas ele não entra na posse do bem. Mas ele, quando esse bem for entregue a ele, ele tem direito aos frutos. Poxa, mas você está dito em testamento que é a casa da rua tal. A avaliação do patrimônio mostra que a herança paga todos os débitos do falecido. Que não tem... Faltam dois minutos. Que não tem... É, mas eu não vou respeitar dois minutos, vou dar só um pouquinho. Eu tenho. Então, a herança é positiva, não viola a legítima de um herdeiro. Por que eu vou esperar até o final para entregar aquilo que é específico e também voltar a entregar os frutos produzidos? Entrega direto, faz uma sentença parcial, arranca o legatário daquele inventário e segue a vida. E, quando eu digo isso, há um problema que foi levantado hoje de manhã se essa decisão é parcial e ela precisa ser confirmada por sentença no sentido do 647. Aparentemente, a mim, me parece o seguinte, se eu tenho uma determinada decisão anterior atribuindo a mim aquele bem, o que diz a lei? Com os ônus e bônus. E, para você, será entregue ao final. Aquele bem já está comigo, a sentença tem que confirmar a decisão. Mas isso, já estou, tenho uma leitura a fazer, porque eu vou ganhar de presente um trabalho a respeito e refletir melhor. Mas a questão é, me parece que esse parágrafo segundo do 1923 é muito claro. A herança, volto a insistir, por isso que eu dependo de avaliação dos bens, ela é positiva. Não viola legítima de ninguém, entrega, tira o legatário. Nesse sentido, inclusive, já existem anunciados, do Fórum Permanente de Processualistas. Eu vou só no 182, porque meu tempo acabou. Aplica-se aos legatários o disposto no parágrafo único do 647, quando ficar evidenciado que os pagamentos do espólio não irão reduzir os legados. Eu colocaria uma vírgula, nem prejudicarão legítimas. feito isso, o legado me parece um exemplo caro que a gente pode trabalhar como decisão parcial. Pagamento de meação. Imagine a situação de um cônjuge que tem direito de habitação do imóvel, nós já falamos, e neste, e tem também participação, mas ela tem meação. Acabou o tempo. Eu não sei desligar. É, um minuto. Três minutos. Essa questão da meação, por exemplo, é um único imóvel do cônjuge sobrevivente, que sobre ele tem habitação. O que diz o parágrafo, o item 3 do 648? Nas regras da partilha, eu tenho que olhar a maior comodidade de cordeiro, cônjuge e companheiro. Se ele já tem um imóvel, me parece muito razoável que ele diga, olha, eu tenho habitação, eu tenho meação e uma alegação importante. Antes mesmo da abertura da sucessão, eu já era condômino. E pelo 504 do Código Civil, bem indivisível, eu, como condômino, tenho direito de preferência. Regra é essa que na adjudicação está lá no 843 também, se eu não me engano, em que diz que no parágrafo 1º, se houver uma execução do bem, comum, em que um dos cônjuges ou companheiros não fizeram parte da execução, ele tem preferência na adjudicação. Vejam que todas essas soluções para pedir o pagamento de uma decisão parcial não saem nada ao léu, estão todas na lei. É só nós interpretarmos sistematicamente. Eu reconheço que aqui talvez seja mais difícil, mas é só lançar uma semente para que a gente possa refletir a respeito e refletir para que a gente melhore um processo que nunca acaba. quando eu penso nessas situações, então, eu vou finalizando para dizer, mas quem tem legitimidade para isso? Pessoal, quem tem legitimidade? O herdeiro tem legitimidade, o legatário tem legitimidade, tem legitimidade, o inventariante, porque nas regras do inventário ele tem que administrar como se fosse seu, portanto, ele tem que zelar pela rápida solução do litígio. O testamenteiro tem legitimidade? Também tem, porque nos artigos 1980, 1983, está dito que ele tem que cumprir o testamento no prazo assinalado pelo testador e, se não houver prazo assinalado ou prazo maior, ele tem que cumprir em 180 dias. 180 dias. Mas está lá, ele tem que entregar no maior ou no menor prazo possível o cumprimento do legado, seja o que for em relação à disposição testamentária. E o credor tem legitimidade? Me parece que tem numa hipótese, porque ele tem técnicas próprias para a cobrança do seu crédito. Quando ele habilita o seu crédito e não existe impugnação a essa habilitação. Se não houver impugnação à habilitação do crédito, for líquido e certo, a herança é positiva e, além de positiva, não viola a legítima de ninguém, e aí tem uma discussão porque a legítima, nesse caso, não vai violar, porque primeiro tira o valor das dívidas do morto para depois pagar os... ou dar a partilha aos bens, me parece que ele também teria nesta hipótese. Não sendo esta hipótese, ele tem os recursos próprios, ele credor. O que eu quero dizer nesse curto intervalo e peço desculpas pelo excesso do tempo é que nós temos um processo, e ontem o doutor Cristiano usou uma expressão, ele falou assim, o processo caminha lentamente, o inventário rasteja. Nós temos que ter algo novo para que a gente consiga tornar um pouco mais efetivo aquilo que tanto angustia. Porque, assim como um divórcio angustia, o inventário litigioso também angustia. Ele começa com a dor e segue uma dor interminável, porque o herdeiro não vê aquilo acabar. A gente costuma olhar o inventário só para o aspecto patrimonial, mas aquilo pode representar uma inserção social. E, quando eu digo inserção social, eu volto a insistir, não são as grandes heranças. Para o pessoa comum receber um imóvel ou um aluguel, para o homem comum, é muito. Ele passa a ter a possibilidade de algo mais. E, quando ele tem esse direito, mas ele não vê concretizar, ele começa a perder a crença. E nós, do IBDFAN, nunca deixamos ninguém perder a crença. A gente sempre acreditou. Todas as teses surgiram a partir de situações que nunca foram ventiladas. Ou, quando ventiladas, lá no passado, muitas vezes, era um motivo até de troça. Então, o que eu coloco? Eu coloco a vocês. algumas considerações para que a gente possa refletir e tornar o processo de inventário não só mais rápido, mas mais humano. Obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. E aí Obrigada.